Hoje eu vou estar falando para vocês aqui sobre uma queixa que alguém colocou aqui assim. Eu tenho gastrite leve, mas na biópsia deu hiperplasia foveolar, discreta, sem a capilore, com pequenos agregados linfóides. O que é isso? Por que na endoscopia da gastrite leve e quando a gente vai para uma biópsia, a gente vê uma inflamação celular tão grave? O que é isso? O que é essa hiperplasia foveolar? E também o que são esses agregados linfóides? Vamos entender isso daqui então, tá bom? Então primeiro vamos responder assim, por que que na endoscopia pode dar uma gastrite leve só quando vai fazer a biópsia que encontra as inflamações? Porque a princípio, quando a gente faz uma endoscopia, como é que faz a endoscopia? É usado ali um aparelhinho com uma camerazinha na ponta e passado essa camerazinha. E aí, a olho nu a gente vai verificar superficialmente ali, igual uma fotografia. A olho nu a gente consegue observar ali, igual uma fotografia. Aí quando a gente faz uma biópsia, o que que acontece quando a gente faz uma biópsia? É o momento em que você tira e vai olhar dentro da célula. Então, se você, aqui fica um alerta, se você foi fazer uma endoscopia e não fez biópsia, é melhor fazer. É melhor fazer, porque você pode estar achando que não tem nada ali no seu estômago e você pode sim estar já com uma modificação celular grave, né? sem você saber. Então, por que que na endoscopia aparece uma gastrite leve? Porque a endoscopia é uma fotografia, é uma imagem que passou ali. Agora, o que está acontecendo realmente dentro da célula é outra coisa. É igual você fazer um exame de sangue. Ah, eu fiz um exame de sangue e o médico olhou e escreveu tudo ok. Será? Por isso que é muito perigoso quando você vai fazer um exame de sangue, você só pegar o exame e comparar com os resultados aqui do ladinho. Por isso que você tem que procurar um profissional que faça uma análise de exame e não uma leitura dos índices de referência. Porque aqueles índices de referência no seu exame de sangue ali é só para fazer controle de doença. Você pode estar a vir desenvolver uma doença e você não sabe. Por quê? Porque você não sabe como está dentro da célula e não tem um exame específico ali, não tem um exame de sangue, não tem como saber. E por mais que a gente faça muitos exames, não tem como saber exatamente como é dentro da célula. Existem alguns exames que são mais aprofundados. Então, fazer uma endoscopia é igual fazer um exame de sangue. Você vai ter ali um certo resultado. Agora, se você fez uma endoscopia ou um exame de sangue, por exemplo, que lá no seu eritrócito, lá nas suas hemácias, deu uma pequena alteraçãozinha, né? Ela deu, digamos que tenha dado 38,1, digamos que tenha sido isso. E se a gente tem um índice ideal de 38,5, no mínimo, ideal, e não dentro da leitura que está ali no seu exame? Quer dizer que dentro da sua célula já tem muitas alterações. Tá vendo? Estou comparando com o exame de sangue para você poder me entender melhor. É a mesma coisa você pegar uma endoscopia e vê lá, gastrite leve. Opa! Se tem gastrite, mesmo que seja leve, tem alguma coisa nas células. Tem alguma alteração celular. Opa! Então, se tiver alguma alteração celular, eu tenho que fazer biópsia. Se deu gastrite, eu tenho que fazer uma biópsia. Ai, Solange, eu não tenho condições de fazer a biópsia. Então, trate como se tivesse realmente uma gastrite com algo mais. Porque não existe só aquela coisinha que você está vendo na imagem aí. Sempre dentro da célula tem mais. Por quê? O que é uma gastrite? O que é IT? IT aqui é uma inflamação. Você tem uma inflamação. Essa inflamação quer dizer o quê? Que você já tem um dano de mucosa. Se você já tem um dano de mucosa, quer dizer o quê? Que dentro da célula alguma coisa está acontecendo. E que mais cedo ou mais tarde, pode ser que você descubra quando já estiver muito avançado. Nesse caso, deu uma gastrite leve, aí na biópsia deu hiperplasia foveolar. O que é a hiperplasia foveolar? O estômago tem foveolos ali, né? A camadinha da mucosa ali do estômago, da parede do estômago, ele tem uma camada que tem os foveolos. Dentro desses foveolos tem uma hiperplasia, uma reprodução celular. E aqui entra o perigo, né? E às vezes você fazer alguns suplementos vitamínicos que você pode ajudar a reproduzir ainda mais. O que é que ajuda? O que mais, digamos assim? Nem estou falando de inflamatório, porque o açúcar e o glúten são super inflamatórios e vão inflamar ainda mais essas células. Mas eu estou falando de que comida eu como que aumenta essa reprodução celular. Por exemplo, proteína animal. A proteína animal, ela acelera, acelera gigantescamente a reprodução celular. É por isso que quando você vai para a academia, aí diz, ah, vou usar whey, proteína e não sei o que, mas não sei o que, né? Para mais proteína e não sei o que, para ganhar massa rápido, né? Mas não é feijão que você come a mais. Porque te disseram que a carne, que é o whey lá do, sei lá, do leite, né? Do soro do leite ou alguma coisa assim, que vai aumentar seus músculos. Que isso também não é verdade, tá? Para quem é meu paciente, eu estou desenvolvendo um whey, tá? Estou desenvolvendo um whey que você vai usar no lugar do mix do café da manhã. A receita já está pronta, eu só estou calculando os micronutrientes agora para trazer para você, tá? Para fazer esse cálculo, uma nutricionista precisa de tempo para trazer algo científico para você. Então, a gente está nesse processo aí, daqui a pouquinho a gente já põe lá dentro do programa para você, que é meu paciente. Para você que não é meu paciente, você pode adquirir esse whey. A gente vai estar disponibilizando um valor bem baratinho, tá? Bem irisório aí, né? De repente até a cinco reais. Só para pagar mesmo a plataforma ali para fazer aquela negociação, tá? Para você ter acesso a um whey vegano com muito mais nutriente do que esse whey protein que você compra, tá bom? A gente vai fazer isso, vai disponibilizar bem assim baratinho. Provavelmente até via YouTube ali, tá? Para você, ou aqui mesmo no Instagram, para você que não é meu paciente poder adquirir, tá? Então, olha, cuidado! Se você tem uma hiperplasia, o que é hiper? Grande. Plasia, reprodução de célula, né? Então, você está tendo uma grande reprodução de célula ali. Se você usar a B12, vai reproduzir essa célula, porque a B12 trabalha no crescimento de célula, no desenvolvimento de célula. Se você comer alimento de origem animal, também vai. E vai aumentar essa inflamação se você estiver usando açúcar e glúten, tá? Então, cuidado! É por isso que aqui no programa, uma das, né? Por causa de uma das causas, que no primeiro mês a gente retira todo tipo de alimento animal do paciente. Até a gente fazer essa limpeza, organizar isso tudo que a gente entra na fase de iluminação, começar essa desinflamação celular, para que não haja mais reprodução, para a gente estancar, tá? Para a gente estancar essa inflamação. A gente quer estacionar ela, para daí a gente regredir com ela. Então, a gente começa estacionando com a fase de iluminação, e aí depois a gente começa a trabalhar a cicatrização. Ai, Solange, já faz dois meses que eu estou fazendo o tratamento, e ainda eu sinto isso. Claro que vai sentir. Você pode sentir até três meses. Mas com certeza, no final do terceiro mês, algum resultado você vai ter. Ou a cura total, ou então falta pouquíssima coisa para ficar 100%. Com certeza isso vai acontecer. Então, assim, por quê? Porque a gente vai trabalhar tudo. A gente tem tudo muito bem. Todo o programa que eu montei, gente, ele é cientificamente comprovado, organizado. Não se preocupe. São 20 anos de experiência clínica. E quem me conhece, uma vez até... Eu falo minha chefa, eu brinco com ela, né? Uma vez até a minha coordenadora aqui, num projeto que eu fazia lá no Pará, veio aqui com a gente na live, né? Quem me conhece, pode falar aqui. Se eu sou uma profissional competente ou não, tá? Eu não tenho medo de pedir isso aqui. Para quem me conhece há muito tempo, sabe que tipo de pessoa eu sou? Que eu não sou aquela pessoa que você vai passar em consulta comigo e a gente vai te largar ali, não, tá? Se você está num programa acompanhado comigo, eu, por mais que eu tenha mais de 50 pacientes, eu vou me esforçar ao máximo para poder te ajudar. Para te pegar pela mão e te conduzir até o final, tá? A gente tem essa responsabilidade. Quem me conhece, pode botar aqui, tá? Se não for agora, depois que eu não for assistir essa live, escreve aqui embaixo se você me conhece. Se você for assistir essa live no YouTube e você me conhece, põe lá que tipo de gente eu sou. Quem me conhece e não quem está de má intenção, tá? Porque tem gente que está sofrendo e aí quer julgar a dor nos outros, né? Eu não tenho nada a ver com isso. Isso acontece também, a gente escuta algumas vezes, tá? Então, nós não entendemos isso aí, por exemplo, eu vou ver lá. Discreta sem H. pylori. Por que essa pessoa colocou aqui sem H. pylori? Porque geralmente é o H. pylori que causa essas inflamações. E aqui não foi o H. pylori. Opa! E agora? O que foi, Solange? Bom, muitas, mas muitas pessoas têm alergia alimentar. Mas é alergia alimentar tardia. Não é aquela de, ai, Solange, eu tomei um leite, comecei a arrotar, me deu queimação, já comecei a arrotar, como é que fala? Fala aquele soro azedo, né? Me deu diarreia. Não, não é essa. Não é aquela que você vai lá e faz exame. Não, é hipersensibilidade ao alimento. É tardio. É aquele que daqui, amanhã, vai te dar alguma coisa. E essa hipersensibilidade, geralmente, é o leite, tá? Ao glúten. Às vezes a pessoa fala assim, ah, Solange, mas eu não tenho intolerância à lactose. E quem diz que o leite só tem açúcar? A lactose é o açúcar do leite. Quem diz que só tem isso? A proteína do leite, ó, se tiver algum paciente meio aqui, que eu conheço alguns pacientes que tem alergia ali, né, sensibilidade à proteína do leite. Se tiver aqui com a gente, é, fala, é verdade, ela tá certa, tá? Pode colocar aqui. Tem gente que tem sensibilidade à proteína do leite. Às vezes essa sensibilidade, ela não é pra sempre, ela é por um período só, né? Ela é só por um período de tempo, né? Por que, Solange? Porque você tem um desgaste na sua mucosa. Esse desgaste na sua mucosa não te permite mais produzir as enzimas e o ácido e o pH que você precisa pra digerir os alimentos e absorver as vitaminas e os minerais que você precisa lá no seu intestino delgado. Ou seja, não tem mais toda essa capacidade. E aí, o que que acontece? Você começa a ficar desnutrido e você começa a ter permeabilidade intestinal e começa a alterar a sua imunidade, tá? Porque aí você começa a levar proteínas. E outra coisa, vamos ser bem franco, tá? Não sei se algum profissional da área de saúde vai concordar, vai estar ouvindo minha live. De repente pode discordar do que eu tô falando, mas eu tô falando de ciência, tá? As moléculas aí dos alimentos de origem animal, principalmente do leite, elas são muito grandes e às vezes elas não se quebram em partículas muito pequenas, elas ficam um pouco grandes e elas passam pro seu sistema linfático. Já começa a dar alteração da sua imunidade intracelular. Não é aquela que você vê fora com imagem. Intra. E aí você começa a ter outros problemas, tá? Unha quebradiça, queda de cabelo, problema de visão e assim lá vai. Não sei se eu já falei pra vocês aqui que eu tive gastrite, refluxo, H. pylori, junto com síndrome do pânico. Fiquei internada duas semanas. Eu já passei por isso tudo, né? Pensei que eu fosse morrer. O médico mesmo achava que eu ia sair surtada do hospital, né? Que não ia voltar mais a raciocinar normal, né? E graças a Deus a gente saiu disso tudo e eu tive que tomar remédios fortes e um, não sei se foi o antidepressivo, o ansiolítico, afetou meu nervo da visão e hoje eu uso óculos por causa disso. Porque eu enxergava perfeitamente até o dia que eu fui, era a primeira vez ao pronto-socorro e comecei a tomar os remédios. Então, tem sequelas, sim, tá? Tem sequelas, sim. Alguém colocou aqui, você é uma profissional, Maciara, você é uma profissional muito competente e atenciosa. Confio muito no seu trabalho. Muito obrigada, Maciara. Tá aqui a resposta, né? Pra quem não me conhece. E ainda aqui deu que com pequenos agregados linfóides. O que que é isso, né? O que que é isso? Isso quer dizer que existem células ali no estômago dessa pessoa que estão começando a morrer. Começando uma atrofia gástrica. E aqui é que é muito perigoso. A hipoplasia foveolar nem é tão perigosa como uma morte celular. Porque se você tem uma atrofia, dela vem o câncer depois. Aí, um dia, alguém colocou lá no YouTube assim, né? Ou aqui no YouTube, pra quem vai estar assistindo, né? Colocou assim. É só fazer a cirurgia daquela parte do estômago. Meu amigo, minha amiga, se fosse simples assim, as pessoas não estariam morrendo por causa disso. Ah, queria que fosse tão simples. O problema é que não é só um pedacinho que você vai tirar do estômago. Quando você vai ter que fazer uma cirurgia dessa, o médico vai tentar ir dando os óis pra diminuir aí a acidez, pra ver se não machucando seu estômago com a acidez, você se regenera. Porque o nosso corpo é fantástico em regeneração. Aí, o que que vai acontecer? Ele vai esperar, esperar, esperar. E quando ele for fazer essa cirurgia, vai ter que retirar a parte enorme do estômago. E se você não precisasse do estômago, por que que Deus fez ele pra você? Essa é a resposta que eu tenho pra esses questionadores. Tudo bem, não vamos entrar em pânico. Ah, e agora? Se tiver que fazer uma cirurgia, faz. A Bíblia mesmo fala que Deus não leva em consideração. Tá? Deus não leva em consideração o tempo de ignorância. A Bíblia fala isso. Agora, quando você sabe, e você não quer, ainda questiona, e ainda, nos seus questionamentos, faz com que pessoas sinceras deixem de fazer o certo, por causa de uma revolta sua, aí, meu filho, aí na balança vai pesar caro pra você. Tá? Vai pesar caro. Bom. Então, vamos lá. O que que é o agregado linfóide, né? O que que é isso? Linfóide quer dizer, linfóide quer dizer que é imunidade, quer dizer que os macrófagos aqui, ou os linfócitos aqui, já o nome deles, né? Estão ali no seu estômago, tentando fagocitar, tentando comer, tentando tirar aquela célula que não tem mais função. Tá? Ela morreu, tá morrendo, aliás, tá morrendo, tá em reação de morte. E eles vêm pra tirar dali, porque ela não tá funcionando mais, o nosso corpo... Gente, o nosso corpo faz uma faxina, melhor que nós na nossa casa. Tá? Às vezes a gente for lá na minha estante aqui, for lá nos cantinhos, vê que tá cheio de poeira, né? Porque se a gente não tira todos os livros pra limpar tudo, fica lá no cantinho. Mas o nosso corpo não deixa lixo, ele vai lá pra limpar, limpar, limpar. Só que o que que acontece? Acontece uma coisa bem triste aqui. Do estômago não consegue tirar essa célula. Não tira. Do estômago não tira. E aí o que que vai acontecer? Vai acontecer que vai te dar um problema. Vai te dar um problema ali. Vai, pode acontecer que pode causar um câncer ali. Claro que não do dia pra noite, demora um tempo, tá bom? Então a gente tem que cuidar, tá? A gente tem que cuidar, a gente não pode ignorar os sinais, a gente não pode ignorar aí os sintomas do que está acontecendo não, tá bom? Então a gente tem que cuidar, tá bom?